O mais importante na vida é o seguinte, a gente não precisa concordar, é isso que eu acho que, vamos dizer, seria a mensagem do programa, concordar com esse, com outro, com outro, mas pelo menos aceitar o outro, a outra pessoa, como essa pessoa é, porque o mais importante, gente, é o dia a dia, é como trata as pessoas, se a pessoa é boa, se a pessoa tem um caráter bacana, se a pessoa é, você entendeu? Antes de qualquer outra coisa, o mais importante é o coração da gente.